Ready, ready, rollin', rollin', 1, 2, 1 Eh, eh, chalice, chalice, see? Alright Segunda vez, irmão, agora smoke and the chalice Crepurificação, irmão, smoke and the chalice Se não compreendeu, não sabe a força do chalice E pra quem não respeita, nem pensa em provar o chalice Cê não te deixa de ponta-cabeça O Nat e o Greg vem com ordem na cabeça Viveu o amor de Jajá, só te dou uma ideia Babila de chamar, só te dou uma ideia Beve-me-go sem esse miler-recer Beve-me-go sem esse miler-recer De quem está o churro, do Japão a Inglaterra Justiça sem mentira, vejo mal cair por terra Beve-me-go sem esse miler-recer Beve-me-go sem esse miler-recer Segunda vez, irmão, agora smoke and the chalice Crepurificação, irmão, smoke and the chalice Se não compreendeu, não sabe o poder do chalice É toda cura dessa tarde medicina É toda cura medicina alternativa Quero empreender a semente que vem pra crescer na terra No processo natural, nossa, nossa santa é como ser Sem simila, pra Jajá viver Sem simila, queimando o vampiro Sem simila Se pensar que acabou, só mais uma ideia Se você cansou, somente mais uma ideia Beve-me-go sem esse miler-recer Beve-me-go sem esse miler-recer Os príncipes e princesas, eu mando uma ideia Loucores e todas as glórias pros donos dessas terras Beve-me-go sem esse miler-recer Beve-me-go sem esse miler-recer Tem uma missão, não vá falhar Um rasta que faz parte da tribo, um leão de Judá Vês testemunha sem dar em casa Vês testemunha pra todos dançar Vês testemunha sem esse miler-recer Aproveitem um momento pra se divertir em casa Não deixas mais a papelão, um tibô tá bravado Vês testemunha sem esse miler-recer Vês testemunha sem esse miler-recer Vês testemunha pra todos dançar Vês testemunha sem esse miler-recer Vês testemunha sem esse miler-recer Pra todos os irmãos da África, na Smokin' de Chaves Pra todos os irmãos da Europa, na Smokin' de Chaves Pra todos os irmãos da China, na Smokin' de Chaves Vês testemunha sem esse miler-recer Vê-me-me-go sem esse miler-recer Vês testemunha sem esse miler-recer Vês testemunha sem esse miler-recer Vê-me-go sem esse miler-recer Eu mando uma ideia certa Se inscreva no canal Se inscreva no canal